Olá rapaziada, beleza? PHzinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, ó, esse aqui é meu setup atual, só que hoje a gente recebeu uma coisa diferente, então bora ali pra câmera pra eu poder mostrar pra vocês, bora! Então rapaziada, ó, já tamo aqui no meu setup, né, tudo bonitinho e tudo mais. Vamos olhar aqui, mano, ó, porque chegou alguma parada, chegou a tropa. Vamos ver, vocês estão curiosos, ó, eu coloquei uma caixinha lá no meu Instagram, rapaziada, pra vocês tentarem descobrir o que é, mas geral errou, mano, geral errou, geral colocou que era um mouse, que era um tablet novo, mas mano, o que a empresa da Fifine mandou pra mim foi esse headset aqui, ó, headset PH, esse microfone, rapaziada, ó, o AM8 microfone aí pra streamer e tudo mais, mas esse microfone aqui tem uma coisa diferente, rapaziada, ó, muito bonita a caixa, viu, Fifine? Pelo amor, olha isso, mano, ó, eita, até caiu o manual aqui. Veio com essa basezinha aqui, que é uma base pro microfone, mas como eu tenho aqui já o braço articulado, não vai precisar, né, rapaziada? Muito obrigado a Fifine aí, mano, e olha aqui a cor do meu microfone, rapaziada, mano, que isso, cara, parece aqueles microfones de podcast, tá ligado, rapaziada? Se liga, parceiro, caramba, mano, olha, velho, que bagulho lindo, cara, muito lindo, mano, curti demais. E eu comprei ele branco, porque meu setup aqui, eu tento colocar todos os periféricos brancos, então ele vai combinar aí. Mano, ó, veio aqui com cabinho também, rapaziada, ó, cabinho pra conectar ele no PC, e aqui dentro da caixa vai ser espuminha aí, e mais nada. Veio com a base aqui também, rapaziada, ó, se a gente quiser conectar, fazer assim, ó, colocar aqui assim, né, e o headset fica assim de mesa, mas como eu tenho o braço articulado, acho que não vai precisar, mano. E, ó, o meu microfone antigo era esse aqui, que também é da Fifine, tá, tropa? Que é o K658, e ele vai ficar pra Gabi, rapaziada, vai ficar pra Gabi esse aqui. É, eu tô pensando em fazer um sorteio mais pra frente pra vocês, então deixa nos comentários aí que vocês vão querer. E, mano, vamos ver como é que esse microfone vai ficar aqui? Vou pôr ele aqui e já volto. Então, rapaziada, o brabo já tá em mãos aqui, né, já tava em mãos, mas enfim, rapaziada, ó, o microfone é muito bom, mano, eu vou deixar uns takes aí pra vocês. Essa espuminha dele aqui é removível, tá, rapaziada? Tem como você estirar e colocar de novo caso ela estraga ou algo do tipo. E, mano, a espuminha dele é muito diferente, muito diferente do outro, a qualidade é muito maior, rapaziada. Fora que o microfone é lindo, mano, é lindo. E é aquilo, mano, se vocês curtiram, se vocês querem fazer as melhores live streams com a melhor qualidade, vocês precisam do melhor microfone. Pra isso, Fifine, meu mano, Fifine não tem jeito, é a melhor marca aí do mercado, custo-benefício, muito barato e com a maior qualidade, fechou? Então vem pra Fifine, esse aqui é o microfone AM8, rapaziada, de cor branca, né, pra comendar aqui com o meu setup. Então é isso, rapaziada, e pra testar ele de uma forma muito sublime, muito, pra poder, né, se equiparar ao nível dele, hoje a gente vai trazer uma gameplayzinha, só pra gente escutar o ASMR ali, que vocês curtem, igual eu trouxe da última vez com o último microfone. Então vambora, rapaziada, aqui é só coisa diferenciada, conteúdo diferenciado, bora! Ai, rapaziada, esqueci de avisar pra vocês, aqui, ó, ele tem um botão de mute, tá? Igual o outro microfone também, que vocês curtem muito, ó, ficou vermelhinho, ninguém tá ouvindo, ficou verdinho, geral, tô ouvindo. Bora pra gameplay! E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.